Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites e galera, eu tá reagindo aqui ao vídeo do, deixa eu ver aqui, Ataque Gamer TM, eu analisei a ID dele, eu lembro que até analisei a ID errada porque o pessoal só mandava Ataque, não mandava o restante da ID e depois ele foi lá no Twitter, mandou a ID certa e eu fui analisar a ID e a nota, então vamos ver aqui como que ele reagiu a essa minha análise da ID dele, lembrando que nessa época eu pegava mais leve, hoje, né, 2022, estou pegando pesado nas notas aí, mas isso não diminui a qualidade das IDs que eu estou analisando, então vamos lá, vamos tá vendo aí, já deixa aquele like, aquele like platinado, muito gostoso, compartilha o vídeo para que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, lembrando, se puder, vira membro do canal para estar dando uma força extra para a gente aí, então vamos lá, vamos tá olhando aqui a reação dele, a minha nota, vamos lá. Hoje, vamos fazer um react aqui do Prata Games, analisando a minha ID, né, finalmente ele analisou, uma vez ele foi analisar, passaram a ID errada para ele, ele analisou a ID errada, mas agora, tá que aí dê certo, né, vamos ver aqui, será que ele me deu um react? Vamos ver qual nota que ele vai dar aí, e só bora, né, let's go. Tá baixo o volume dele. Deixa o like, é só entrar em seu safado também, se vocês não assistem meus vídeos, é uma foda, hein. Pelo amor de Deus. O áudio dele ficou muito baixo, eu vou aumentar aqui, pessoal, mas a voz dele vai ficar muito alta quando sair, eu já peço desculpas. Bom, acho que já carregou tudo, então vamos lá, Resident Evil 3, o control. Control é uma porcaria, velho, pelo amor da moral. Não gostei do control, galera, mas um dia eu quiser, velho. Aí, a voz ficou dele muito alta. Não sei quanto. A próxima vez que você fazer um react, aumenta o som que você está... Eu entendo, eu vou voltar pra ela platinar esse, né. Pretendo voltar, porque... O jogo é bom, mas é muito longo, por isso eu dropei, velho. Shadow of the Colossus, vou platinar, mas abandonei também. Um dia eu volto, não sei quanto. Próximo jogo da lista, hein. É o Final Fantasy e o Shadow of the Colossus. O Destiny, ele droppou. Detroit, VOD, BF1, Charter, Los Legos. Cara, ele achou o Rattin Clank uma bosta. Nossa, passei errado, mano. Não sei se a daiana vai ver o vídeo, até o vídeo, pra eu baixar o DTV, se eu até agora nada. Pessoal, quem tiver o... Aquele Rattin Clank 4, alguma coisa do PlayStation 3, tem dois troféus onlinezinhos só. Quem tiver aí... Se bem que uma pessoa da PC, eu não lembro o nome já, falou que ia me ajudar. Eu só quero pegar os troféus... Não, a voz dele vai ficar muito alta. Infelizmente, aqui vai ficar meio ruim esse react. Mas é o que eu tenho aqui, é do Dark Souls, velho. A mais recente que eu fiz foi a do Dark Souls 3. Me fudir, mané, por aquela farm nojenta que teve. Não, me falem, vocês que... Pela noite. O Sonic Team Race lá, se é complicado, se eu tenho que ter três controles, cara, pra fazer um troféu lá, com a tela dividida por três controles. Eu tenho dois, cara. Tem que arranjar um terceiro aqui. Se eu for pegar esse jogo. Nem fiz um... Fiz uma coisa e nem fiz outra. Muito bom. O Antigal, Bloodborne. Bloodborne é mais fácil que antes. Red Dead, velho. Tô plateando, tô dando sonho nesse jogo, hein. Muito bom, mas platina, pelo amor de Deus. Demora pra caralho. O site do Minecraft, já vi que tem Minecraft jogado. Coelha, Machel, será que deu... Ficou bolado. Que Prata Games tem contra o Minecraft, mano? O Mortal Shell liberou agora. Ah, não, não, tá certo. Deixa eu ver a toda a polícia. Eu esqueço que... Gente, não tem nada contra o Minecraft, não, pessoal. Eu só zoio... Porque eu sempre lembro do meu irmão, mano. Eu sempre lembro do meu irmão quando eu olho Minecraft. Ali ele dropou algumas. O GTA V ele platinou. O GTA V teve servidores ontem desligados. Foi do PS3 e do 360, né. Uma pena. Deixa eu voltar a vender essa coletânea aqui. Verdade, porque a trilogia tá uma porcaria. Coelha, Prata Games. Na moral, velho. Porra, Prata... Platina o Minecraft, né. O Prata tem que cair na hipocrisia, mano. Eu... Platina o Minecraft. Eu fiz um desafio aí, mas o pessoal não... Ó, se esse vídeo chegar a mil likes... Mil likes. Se esse vídeo chegar a mil likes, eu... Eu compro o Minecraft e platino ele. Eu vou botar o D.N.S. da Forza, porque tem o punitivo. Mas você não precisa... Fazer o punitivo pra platinar. Mas como ele tem tudo, eu vou botar o D.N.S. da Forza. Prática do glitch. O D.N.S. da Forza, com certeza. Pô, difícil pra caralho, velho. Dark Souls 3. 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 A Platina dele é fácil, mas a gameplay é chata. O Dark Souls 3. O Dark Souls 3. Muito difícil. A farm que é o chato do Dark Souls. O D.N.S. da Forza é meio chatinho mesmo. Bom, dizem que o Minecraft é difícil, mas... Eu lembro que todo mundo falou. Ó, o Minecraft é difícil. Se eu tiver com o mundo criado... Mas quando você tá fazendo... Mas quando você tá fazendo com um amigo, fica muito mais fácil. Muito mais fácil o Minecraft. É, acho que é basicamente isso. É com o Minecraft. Confiar que vocês dizem que é uma platina. Se for fazer sozinho, você se fode, velho. Confiar que é uma platina difícil. Vai ter que jogar pra caralho. Vai ter que jogar pra caralho. Vai ter que jogar pra caralho. Vai ter que dar resumido aqui. Se for Minecraft. GTA. Vou botar o GTA Sandler. GTA 5. 3. 4. 5. HeavyRank. Ele é platinar, mas tofinho é o jogo. Se for muito bom. Se for sétimo. Cabe com o retivo. É só. O restante... Cara, o Resident Evil. Se não tivesse como usar os itens, seria bem difícil. O Resident Evil é pra caralho. O Resident Evil é demorado. O Spider-Man é demorado. O Desbona é demorado. O Detroit é demorado. Tem que fazer... Acho que eu vou considerar a minha platina. Quando eu terminar, vai ser a mais difícil. Vai ser a do... O BF. A do Dark Souls. E a do Red Dead Redemption. Bem chatinho. A campanha... Acho que o troféu mais difícil é aquele que você tem que derrubar 10 aviões em 30 segundos, eu acho. Não lembro mais. Se você tiver mídia física, você pode jogar sem atualizar. E é mais fácil. Porque eles deram uma nerfada no... Nas armas que você usa, fica bem difícil. Se o troféu, acho que é mais difícil do Battlefield, é isso aí. Depois que eles atualizaram lá. Mas pra quem tem mídia física, dá pra fazer... Para o Field é meio dificilinho. Então esse troféu bem chatinho é de passar no Stealth. Eu sou o inimigo do Stealth? Aí eu não consigo. Acho que... Mas as platinas coisas é mais fácil que ele tem um Rocket League, eu acho. O Rocket League, você joga... Joga na moralzinha nessa platina aí. De porra, né? Pô, eu vi que tem um troféuzinho no Mortal Shell chatinho, que você tem que zerar o jogo... Sem... É Forever Alone, eu acho que você não pode pegar nenhuma carcaça. Aqui é tipo você pegar uma armadura, né? Pô, e o sangue fica... Qualquer tapinha te mata. Qualquer flechinha te mata. Aí é complicado, né? Vamos lá, vamos dar uma nota pra ceder aí. Vamos dar uma nota. Quando você for reagir a outros vídeos meus, bota o volume mais alto, velho. Mais difícil. Bem, eu tô suando, tá muito calor. Vamos lá, vamos dar uma nota pra ceder aí, cara. A minha cara. É engraçado que ele vai falar a nota dele. Cara, tá ligado? É o coda. Vou dar um... Vou dar um oito. Caralho! Acho que um oito é uma nota justa. Hoje em dia, eu acho que eu daria um seis, um cinco e meio, talvez. Sei também, mas eu acho que oito. Caralho, deu pra passar de ano pro Prata Game. Daria pra passar de ano mesmo eu sendo rigoroso. É... Dá pra ver o que ele... Começou. Minha primeira platina foi o Days Gone, hein. Foi de... Platinei ele em dois mil e dezenove. Não, foi dois mil e vinte que eu platinei o Days Gone. Mas eu tava jogando ele em dois mil e dezenove. Dois mil e vinte. É um dos troféus mais antigos que ele tem. Que ele é de 2021. Uma ideia muito boa, cara. Não é pra mim que começou o tempo. Mas enfim. Diga nos comentários aí o que vocês acharam. Faz aquilo tudo que eu já pedi no início do vídeo, porque eu fico cansado pedindo toda a vida. Beleza, pessoal? Oi. Muito obrigado. Parece que vocês não deixaram like em porra nenhuma, mano. Repetindo aí, se chegar a mil likes esse react aqui, eu compro o Minecraft e platino ele. Pra vocês ficarem o resto da vida me zoando aí. Um forte abraço. Fica com Deus. Opa. É nóis. Bom, é isso. O que vocês acharam daí da análise da ID do prazo? Vocês dariam uma nota mais alta pra mim? Mais baixa? Diga aí sua opinião sobre a análise de ID. Se vocês quiserem mais vídeo de react, comenta aí. Indica vídeos pra gente assistir. Beleza? Mas é isso. Vou ficando com o vídeo por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pessoal, o nome do canal dele é Ataque Gamer TM. Eu vou deixar o vídeo aí, o link no comentário fixado ou na descrição pra vocês estarem indo lá no canal dele e dar uma olhadinha. Bem, só na próxima vez que você fizer um react, faz com o volume da pessoa que você tá reagindo também alto pra ficar igual o da sua voz. Sua voz tava alta, tava boa, mas o do vídeo não tava muito bom. Não sei se a galera vai ouvir. Talvez só se botar um fone. Provavelmente. E se eu aumentasse o volume, aí a tua voz ia ficar alta demais. Mas enfim, pessoal. É isso aí. Diga qual é a nota que você daria pra ideia dele. Você acha que eu exagerei na época em dar um 8? Hoje eu daria uns 5,5. Eu já tô mais rigoroso. Mas isso não faz dar ideia dele ruim. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E conforme foi no vídeo, que eu já disse, o meu eu do passado falou. Faça aí tudo que eu já pedi, que eu já tô cansado de pedir. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Tchau. Tchau. Vamos lá.